Música Olá Hoje, a pedido do nosso espectador, Manuel Lopes da Silva Temos connosco o indivíduo que é javardola Menos quando usa termos franceses Tosé Quando é que se apercebeu que era um javardola Menos quando usa termos franceses? É pá, também, vamos lá ter calma Porque eu não tenho a certeza que javardola Seja a palavra indicada Para descrever aquilo que eu sou Mas enfim, tudo bem Isso foi uma ocasião Em que eu estava a comer uma gaja É pá, que era uma gaja muito gira Porque era partenário De um indivíduo que era mágico E o que é curioso É que o gaja é que era o mágico Mas eu é que fiz desaparecer a lingerie Da gaja E posso dizer mais Cheguei lá a arrancar o sutião com os dentes Só para a gaja ter uma noção de quem é que era este menino que aqui está Sim, senhor, Tosé E quando é que isso se passou? Ora bem, isto é capaz de ter sido Por alturas do réveillon Do ano passado Já estávamos todos, é pá, com uma cadela do caraças Porque estava tudo a emburcar Champanhe E então foi assim Portanto, foi aí que se apercebeu Não, ainda não foi aqui Porque aqui eu estava só a calar a gaja Mas estava a olhar para a gaja e a pensar Bem, não é tarde nem é cedo Eu vou-te desuntar toda com chante E vou-te comer Já aqui na Marquise Portanto, fizeram amor na Marquise Não, não chegámos a fazer amor Porquê? Porque a gaja levou-me para um parque campismo Onde a gaja tinha uma rolhota E quando eu chego lá a beijar a bó dela É pá, a fazer-te rico E eu penso, posto, calma Que a abelha vai entrar também aqui nesta coboiada E disse, posto, abelha Deslarga lá isso que tu vais entrar aqui num menage a te rolar E a abelha, tudo bem E é nessa altura que eu me percebo É pá, que padece desta condição O que me chateia mais Não é isto em si É o facto de eu não saber Quais são os timings em que vou dizerem Estás a ver? Se eu tenho uma ideia mais ou menos Podia evitar Agora assim não consigo Não faz ideia dos... Dos timings Eu não tenho ideia Se eu conseguir se deparem Resolvi esta questão E digo mais Eu só topo Quando malta amiga me dá algum feedback Daquilo que eu estou a fazer Um feedback sobre os... Sobre os timings Em que estou... Em que estou... Ó Tó Zé O Tó Zé é bichana quando usa termos ingleses Pfff... Bichana É pá Isto do francês Tudo bem Já de pego que tenho Agora o do inglês Não me lixo Isso é a coisa mais estúpida Que eu já ouvi na minha vida Ok? Ó Tó Zé Que tipo de cuecas é que usa? Cuecas? Tinha um irmão Como é que se chamava? Jacky Charlton Aplausos 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 Obrigado.